Vai, foi chamar e recebeu o chamado. Isso é muito bom, nosso querido Paulo Miranda. Olha lá, ele foi apresentado pelo Grêmio e olha o que ele... Olha a primeira declaração do cara chegando no Grêmio. Todo mundo sabe que a defesa do Inter é uma das melhores do mundo aí, né? Ah não, não aconteceu. Impressionante. O cara chega elogiando o rival, mas é rival pra caralho, assim. É muito rival. Os caras, tipo, não usam vermelho. O extintor lá no CT do Grêmio é azul. Os caras se odeiam. O cara chega e fala que é a defesa do Inter. Só o jogador lá peigou esse aí e cagou, né? É, pô, apiciulito. Que piada, mano. Que piada é tão boa que você vai dar um vermelho pra alguém direto. Todo mundo me... Paulo, seu povo. Paulo, seu povo. Não, eu posso... Posso... Recorrer... Daqui. Pode, pode, pode. Muca, desculpa. Ah, é pra eu dar um cartão vermelho pra alguém? Não, não. É pra você receber mesmo. Que você é visita. Fábrica. E assim, o Brasil clama e pede pra você recriar a cena do mamá... No pezão. Meu Deus. Nossa, que louco. Juro por Deus. Meio segundo eu achei que eu ia ter que dar minha teta pra você jogar. Nossa, velho. Eu já ia soltar um... Ah, não, mano. Posso só tirar esse pedido? Peraí, só mais um. Só tem mais um que tá meio... O cara tá fazendo a depilação em mídia. Tá dando essa... Não, não vai tá. Ela já não tava gritando, não. É pra representar como era. É pra arrepiar. Você tem que tá gemendo. Vai, vai. Tá aqui, vai. Palmas para a muca, amores. Só.